Não, vai pra lá! Agora vai te vir! O que você tá tendo a fazer? Vixe, não dá não! Hã? Teve uma ideia? Ai, que legal! Isso aí! Oh, não! Ah, ele trocou com o irmão! E aí? Ai! Nossa, isso aqui ajudou o irmão! E aí? Mas e agora? Ai, tadinho! Nossa! Só quis ajudar o irmãozinho!